Uma venezuelana vem gerando grande repercussão na internet em razão de um vídeo no qual denuncia torturas, repressão e fracasso econômico na Venezuela. Na gravação, ela suplica aos brasileiros que pressionem o governo no país para que assuma liderança na América Latina por meio do repúdio a tais atos. Assista. Oi, meu nome é Vitória, sou venezuelana e morei 9 anos no Brasil. Sempre fomos países vizinhos, mas agora estamos integrados, já que a Venezuela entrou no Mercosul. Então agora você pode vir para o meu país, pode vir morar, pode vir trabalhar sem problema nenhum. Agora eu te pergunto, o que você tem ouvido da Venezuela? Você sabia que nós temos a maior queda da água do mundo? Você já experimentou uma arepa? Você sabia que nós somos o único país da América do Sul que nunca foi numa Copa do Mundo? Talvez sim, talvez não, mas tem uma coisa que você certamente já ouviu o que você tem ouvido da Venezuela, Hugo Chávez. Chávez morreu. Você sabe o que aconteceu desde então? Se você não sabe, eu vou te contar. Ele nomeou um sucessor, chamado Nicolás Maduro, que depois de ter roubado nas eleições, ele criou uma política econômica totalmente estúpida. Isso levou a que a gente hoje em dia tem a taxa de inflação mais alta do mundo. Que as estantes dos nossos supermercados estejam totalmente vazias. As pessoas brigam para comprar um frango. E agora, a nossa taxa de homicídios triplica a taxa de homicídios do Brasil. A gente tem 25 mil mortes por ano, sendo que nós somos só 30 milhões de habitantes. Obviamente, a gente saiu às ruas para protestar. E o que aconteceu? O governo reprimiu brutalmente a protesta. Você viu isso? É isso? É isso? É isso? Paramilitares atacando civis. A polícia assassinando os manifestantes. E por que você não viu nada disso? Porque o governo venezuelano censura e o governo brasileiro simplesmente guarda silêncio. Hoje, o Brasil é a potência econômica da América Latina. Mas é o líder? Para que o Brasil seja o líder da região, precisa defender a democracia e os direitos humanos. Essa liderança não se prova nem na Copa do Mundo nem nas Olimpíadas. O momento é agora. Agora, o que diz o Brasil em relação às torturas, repressões e assassinatos das pessoas que protestam aqui na Venezuela? Eu só vou te pedir duas coisas. A primeira é para você compartilhar este vídeo. E a segunda é para você mandar um tweet a Dilma. Dilma Rousseff, sou brasileiro e exijo que você rejeite a repressão na Venezuela. Ele disse aos procuradores do Ministério Público Federal e à Polícia Federal que possui a numeração de todas as contas que o PT possui em paraísos fiscais e que são administradas por ele. Vai ser a primeira vez que um ex-presidente vai parar na cadeia. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo. Ainda não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima. Tchau.